Vamos dar início a nossos estudos de ciências, segundo o bimestre. Investigando os sons. Estamos continuamente em contato com diferentes sons, como um telefone tocando, uma música numa loja, a voz das pessoas nos ambientes, buzinas e motor dos carros na rua. Mas o que é som? Como ela é produzida? Você está ouvindo algum som nesse momento? Será que existem sons perigosos para nossa saúde? Neste capítulo você vai aprender mais sobre esse assunto do barulho. Ouça esses sons com atenção. Agora que já podemos ter essa pequena experiência, você irá responder a questão 1 em seu livro integrado, página 4. Em seguida, irá responder as questões de 2 a 6 em seu caderno de ciências. Ah, não esqueça de realizar o cabeçalho da forma que sempre fazemos. Tudo bem? Mãos à obra!